O Brasil Sorridente está de volta para garantir acesso universal e contínuo aos serviços odontológicos. E o melhor, de graça, para todos os brasileiros por meio do SUS. A saúde bucal agora é um direito garantido por lei para todos os brasileiros. O programa Brasil Sorridente, criado em 2004, se integra ao SUS e volta a ser uma prioridade do governo federal. O SUS precisa oferecer tratamento completo de saúde bucal, começando pela atenção primária à saúde e a rede de unidades básicas de saúde. Orçado em 137 milhões de reais para este ano, o Brasil Sorridente será expandido com 3.685 novas equipes de atendimento, 552 novos laboratórios de próteses dentárias e 19 novos centros de especialidades odontológicas, incluindo 10 unidades móveis. Com as novas habilitações, mais de 10 milhões de brasileiros que não tinham acesso a esse cuidado, passam a ser alcançados pelo programa, totalizando mais de 111 milhões de pessoas cobertas pelo Brasil Sorridente. 805 municípios brasileiros vão ser beneficiados, sendo que 85 deles terão equipes de saúde bucal pela primeira vez. Dona Eunice contou que antes do Brasil Sorridente, perdia todos os dentes quando tinha qualquer problema na boca. Eu raramente ia ao dentista, né? Como todo mundo de baixa renda, dentista é caro. Então a gente ia numa emergência, uma dor insuportável. A partir do momento que eu fui contemplada com o Brasil Sorridente, eu fui irregularmente. A entrada do Brasil Sorridente na lei orgânica da saúde prevê o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde bucal. Assim, os serviços odontológicos não podem ser interrompidos ou colocados em segundo plano por estados e municípios. Eu quero que esse programa garanta, sabe, que a gente tenha dentista para ir na sala de aula ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver essa criança precisando de tratamento e educar essa criança a partir da escola, para que a gente possa daqui a 20 ou 30 anos sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir.